Oi, pessoal! Tô aqui com a mãe. Como vocês viram no vídeo anterior, eu e a Carol já abriu o recebido e agora a mãe só vai olhar. Tá feliz? Eu tô. Ah, tem que ter carinho, né? Então, foi a Maria que mandou pra senhora. Ih, muito obrigada pra ela. Fiquei contente, tô achando bom. É a Maria de... Deixa eu ver aqui. Maria dos Anjos de Uberlândia, Minas Gerais. Maria dos Anjos de Uberlândia. Ô, Maria, muita... Ai, Deus abençoe vocês. Ai, fiquei muito satisfeita. Ai, que coisa que eu vou ficar. Ai, que beleza. Vou ter carinho. Aqui, uma chinela. Ah, essa aqui não vou usar agora, não. Vou usar a hora que a casa estiver nova. O que que você acha? É, pra pisar no tapetinho novo, né? É, na casa nova. Olha como é que é chique. Usar ele pra pisar aqui no chão, até ajuda de ação, ó. É. Tem mais coisa? Toma banho e põe. Aqui, é. Singer. Olha o Singer. Isso. Aqui os prendedores de roupa, ó. Agora não voa mais roupa do varal. Aí. Aqui, ó. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, ó. Cinco pacotes com dez, dá cinquenta. Vem, que beleza. Aqui, ó. Enforca gato. Aí, ó. Isso aí, ela falou que quando tiver alguma flor querendo cair, a senhora coloca um pauzinho e coloca um desse aí pra flor não cair. Ih, que bom. Aí, ó. Pegar a carne. Esse aí é de pegar macarronada. É? É, aquele macarrão comprido, só põe assim, enrola o macarrão nele. Isso. Esse aí que só vai gostar. Esse aí só vai ficar apaixonada. Nossa, pazinha. Aqui, ó. Esse aí nem não vai voltar pra caixa, que a senhora já vai começar a usar essa semana. Sabe pra quê que é? É pra senhora limpar o chiqueiro. Isso. Esse aí vai ficar lá no chiqueiro. Nós vai encavar ela e deixar lá no chiqueiro, pra senhora limpar o chiqueiro. Que bom. Faz um monte e cata capazinha. Põe na vasilha pra trazer. Pra colocar lá no... Aqui lima, eu tava precisando. Tava precisando só da lima? Tava precisando de limpo, mola as coisas. E esse aí? Vamos ver se a senhora gosta. Ai, que bonitinha. Vixe. Aqui. É de culpa cuidar das roseiras lá fora. Nossa. Muita coisa. Muita coisa, né? Aqui. De pôr na mangueira. Chuveirinho. Chuveirinho. Vixe. O que mais importa, gata? Aí, ó. Aí ela falou que é pro banheiro novo da senhora. É bucha de tomar banho. Ai, que bom. Luva pra limpar o chiqueiro. Ué, você viu? Vou limpar bem... Bem cuidar. Aqui, ó. Vou deixar isso aqui pra cortar a flor. É cortar a flor e cortar a tela também. Mais luva. Aqui. Vamos olhar o que é. Vamos. A gente não vai olhar, não sabe pra que que é. Aqui, ó. Duas chaves de fenda? É. Tem mais coisa aí dentro. Aqui um cadeado e uma cartinha. Deixa eu ler a cartinha pro pessoal. Aqui, ó. Um cadeado. O cadeado é pro portão pequeno. O esguicho é para o jardim ou pra horta. O enforca-gato é para prender os arames das frutifras e outros. Dois. Esse aqui tá pesado. Esse aqui tá pesado. Esse aqui tá pesado? O que será que é? Não sei não. Não sei não. Ah, uma fita isolante para colocar os fios. É que é a fita isolante. Aqui o rastelo. Olha, um rastelo. Mas não achou cabo para ele, viu? Não. Não, vai ter que cortar um bambuzinho para ele. Ah, vai ser de bambu. Aqui que bonitinha. Aqui é de capinar verdura. Aí, grafinha. Perfeita, de capinar verdura. Não estraga. Que bonita. Aqui você vê que essa aqui é de capinar o chão aqui. Aí, olha. Aí. Nossa. Muito boa, não é? É boa. Escolhou bem, escolhida. Ó. Deixa eu ver se tem carta. Acabou. Não tem, não, ó. Eu tenho medo de jogar a carta fora. A gente quer saber o que os outros escreveu, né? E aí, o que a Sara achou? Maravilhoso. E o que você achou? Perfeito. Era tudo que o Nair estava precisando. Olha que tanto de coisa. Muita coisa. Aqui os cabos. Para cada um dos chaves. Para hoje. Aí, os cabos. Foi ela que deu também. Ela não tinha como mandar pelo correio. Ela mandou o dinheiro na conta. Olha que bonita. Fechão de cabo. Aí. Olha. Aqui é um lugar de pôr a cunha, ó. Está até pronto. Olha que você vê. Está mesmo. Essa coisa aqui cortada. É de pôr a cunha. Você enfina a inchada. Põe a cunha. Você no cabeça tem que serrar assim e tirar um pouquinho assim. Tirar até encaixar a inchada. Aqui tem que serrar assim, um pouco aqui e um pouco aqui, ó. A moça mediu lá e entrou certinho. Com forga. Entrou? Entrou. Eu pensei que estava... Então dá para pôr a cunha? Dá. Que bom, né? Gostei. Apochonei. Aí, pessoal. Ontem, né? Ganhou esse macarrão vencido aqui também para cozinhar para os cachorros e cozinhar para os porcos. Eita! Vamos despedir do pessoal, mãe? Vamos. Mostrei o macarrão. Os cachorros estão felizes aqui em volta do macarrão. Com a carminha mesmo, macarrão, também. Então, para quem está assistindo o nós... Vica de cá, ó. Para quem está assistindo o nós... E a pessoa que deu essas coisas, ó... Deus é de proteger, livrar de todo o mal, todo o perigo. Deus é de guardar ela e a família também. Porque a gente tem muito carinho com a família, então Deus vai proteger também. Então, faça oração a cedo e a cedo da tarde. Hoje, você viu fazendo oração? Viu. Você gostou? Viu. Então, faça oração para você também, para Deus te proteger. Muito bonito. Então, aqui, ó. Um beijo e um abraço. E uma sexta-feira linda para todo mundo. E um ótimo final de semana. É, e um beijo e um abraço. E um beijão para o pessoal de Uberlândia. Por ter uma pessoa tão maravilhosa como a Maria dos Anjos morando lá. Um beijo, pessoal de Uberlândia. Um beijo carinhoso para o pessoal de Uberlândia. Até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Se alguém quiser mandar um mimo para a mãe, é só colocar caixa postal 01, Monte Santo de Minas. O CEP é 379-6800. Aqui a cartinha. Não vai ter carinho com ela, é gracinha. Não está de cabeça para fazer, não. Olha que gracinha. Está não. Estou exibindo. Não é exibir? É, ostentando. É, ostentando. É bonitinho, ó. O povo pega a mãozinha para filmar, para mostrar para a linha. Um beijo, pessoal. Amém.